Oi, minhas patroinhas! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal! E hoje eu tô começando o vídeo lindo e maravilhoso com a toalha na cabeça, porque eu acabei de lavar meu cabelo pra mostrar pra vocês como eu uso a minha escova secadora. Aquela escova secadora que eu sempre mostro lá no meu Instagram, inclusive, se você ainda não me segue no Insta, vai lá me seguir correndo pra já! Depois que acabar o vídeo, você vai lá me seguir, tá bom? Por enquanto que você tá aqui, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, que eu vou estar de olho pra poder escolher a minha patroinha da semana pra poder mandar o mimo, porque vocês merecem! Ó, o meu cabelo, ele tá úmido, porque eu fiquei um tempo com ele na toalha, pra poder tirar um pouco o excesso da água, pra ser mais fácil de secar com o secador e não ficar tanto tempo com o secador, que é um porre, né? Então, ó, meu cabelo tá assim, levei só com shampoo e condicionador, vou vim, ó, com a minha escova Flex da Rica, pra dar uma desembaraçada. Mais importante de tudo, sempre antes de toda fonte de calor, protetor térmico, que eu vou usar esse daqui da Brilhance, da Glatem, ele é um protetor em creme, ele não pesa o meu cabelo, só essa quantidade aqui já é o suficiente, e eu vou borrifar um pouquinho esse sprayzinho moléculas, que vai ajudar a dar muito brilho no meu cabelo, aí eu misturo, ó, e aplico primeiro de um lado e depois do outro. Eu não aplico no couro cabeludo, não encosto no meu couro cabeludo, só assim no comprimento. Pronto, depois de aplicar o protetor, vou secar o meu cabelo com o secador. Agora a gente vai pra um outro cenário aqui da minha casa. Eu sei que é um assunto um pouco polêmico, que divide opiniões, que muita gente fala assim, ah, mas é escova secadora, por que que eu vou secar o meu cabelo antes com o secador, se é uma escova secadora e tem essa função? Gente, eu vou explicar pra vocês o porquê. Não fiquem bravas comigo se vocês tiverem uma opinião contrária, tá bom? Se você quiser secar o seu cabelo com a escova secadora, tudo bem, só vai. Mas é bom evitar, eu tô aqui pra ensinar o que eu faço, o que dá certo no meu cabelo e que eu espero que dê certo pra vocês também. Inclusive, me conta aqui nos comentários, vocês usam a escova secadora com o cabelo molhado ou com o cabelo úmido pra quase seco? Essa é a escova secadora, tá? Ela tem três velocidades e três temperaturas. Você consegue controlar a temperatura dela do jeito que você quer. Essa daqui é a Black Purple da Mundial, quase que eu falo Britânia, porque antes eu tinha uma Britânia. Mas essa daqui é da Mundial, eu comprei no site da Amazon. Ela é perfeita, ela é muito, muito boa. Ela tem esse formato oval que ajuda a modelar o cabelo, facilita bastante. Ela tem essas cerdas mistas que também deixam o cabelo maravilhoso. As minhas cerdas estão até que ok, não estragou por enquanto. Sempre que eu uso, eu deixo ela esfriando em pezinho, assim, pra não amassar as cerdas e estragar, tá bom? Fica a dica. O que que acontece? Que não pode usar essa escova com o cabelo pingando água, né? Ela tem essa placa, tipo a chapinha, sabe aquela placa que tem na chapinha por dentro? Ela é revestida com essa mesma placa. Essa escova, gente, esquenta de uma forma que vocês não imaginam. Quem não tem, não consegue imaginar. Quem tem, sabe como é que ela esquenta. Quando termina de usar, não dá pra encostar nessa placa porque ela esquenta muito. Agora imagina essa escova pegando fogo no seu cabelo molhado. Você usa chapinha no cabelo molhado? Eu já sei a sua resposta. E se foi sim, olha, eu vou te pegar, viu? Porque não pode. Estraga muito o cabelo. Então é a mesma linha de raciocínio do porquê não usar chapinha no cabelo molhado. É o mesmo raciocínio do porquê não usar a escova secadora no cabelo molhado. Ponto. Fim de assunto, ok? Pra vocês não perguntarem o porquê que eu seco antes de usar a escova. Então por isso, ó. Tô com o meu secador aqui. Meu cabelo tá úmido. Mas ainda assim, eu vou tirar um pouco mais a umidade desse cabelo. Pronto. Tirei mais a umidade do meu cabelo. Ele tá agora seco já praticamente. Agora eu venho com a escova. Eu coloco na temperatura máxima, pra ser mais rápido. Como o meu cabelo não tá curtinho, então não tem que fazer separação, as divisórias pra poder modelar. Porque meu cabelo tá grande, aí eu só seco reto, ó. Vem aqui. Não tem muito segredo, né? Eu só vou mesmo como se eu estivesse penteando o meu cabelo. É bem prática. Essa escova, ela é extremamente prática. Então não tem muito segredo como eu deixei o cabelo reto. Se eu fosse modelar o cabelo, aí ia ser outros quinhentos. Agora eu vou modelar a minha franja. Vou separar aqui a franja do restante do cabelo. Ela já vem certinha, ó. Como eu sempre faço esse processo, parece que a franja já até sabe. Se eu venho pra cá. Olha isso, gente. Essa escova, ela dá muito brilho no meu cabelo. Olha a franja. Agora que eu modelei, como é que ficou. Tá vendo? Dá esse caimento. Gente, eu sou apaixonada por essa escova. Ela é maravilhosa. A nossa escova. Porque ela é muito boa, sério. Ela é muito boa mesmo. Essa é minha segunda escova. Quem me acompanha já há um bom tempo, sabe que eu já tive a da Britânia. E queimou depois de mais ou menos um ano. Prontinho, gente. Cabelo finalizado com a escova secadora. Ele tá bem brilhoso, bem soltinho, bem macio. A frequência de uso que eu tenho com a escova secadora é bem baixa. Geralmente, eu uso só o secador pra poder finalizar meu cabelo. Eu usei mais quando eu tava com o cabelo Chanel, que eu precisava modelar. Hoje em dia, eu tô usando bem menos. Geralmente, é mais na franja. E claro, gente, assim como qualquer outra fonte de calor, a escova secadora tem a forma correta de ser usada pra não acabar com a vida dos seus cabelos. Então, isso que eu faço de usar o secador antes é pra prevenir que meu cabelo tenha uma quebra, que meu cabelo fique frágil, quebradiço, com frizz. Então, são cuidados que a gente deve ter. Não é porque é escova secadora, secadora, que você tem que secar o cabelo, né? O cabelo pingando água, você colocar essa placa quente no seu cabelo. Então, tem que tomar alguns cuidados. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa escova é super famosa lá no meu Instagram, porque eu usava bastante quando eu tava com o Chanel e eu acho ela super prática. Não causou nenhum dano ao meu cabelo, como eu falei, eu uso da forma correta. Então, eu espero que você que tem essa escova aí na sua casa também use da forma correta pra não acabar com a saúde dos seus fios, tá bom? Se você tem essa escova, deixa aqui nos comentários, me conta o que você acha dela e como é que você usa. Me conta tudo aí que eu quero saber, tá bom? Vai me seguir lá no Instagram, ativa o sininho, deixa seu like, inscreva-se no canal. Um beijo e eu vou, mas eu volto. E, gente, olha esse brilho! Vamos finalizar o vídeo com bate-cabelo. E, gente, olha esse brilho!